A Ísa do Brasil Ei, whats up, family? Live no Instagram Aniversário da minha queen Olha pra ela Tu sabes? Amor e alegria pra todo mundo Aniversário de Santiva Essa é a música ao vivo Shining Star, baby O que é isso? Eu amo essa garota É espiritual, hein? Quando o Brito ia cantar Obrigado Já tivemos comentários Não vem do pedaço Fez hoje, completou os 21 anos Linda e maravilhosa Hoje é um dia especial Espero que vocês estejam a curtir Obrigado por todos Que enviaram mensagens Educatórias, maravilhosas De amor, de aniversário Vocês são parte integrante De todo esse sucesso O que é que estás a comer? Uma picanha básica Obrigado a todos Música ao vivo Música ao vivo Música ao vivo Fiz até as asas santas Para te investigar Cantei infância Exativar Mãe de recados para te dar Cansei de te esperar Pus um acarinhão no mar Deita e flores aqui anda Meu irmão lindo, moço gangue, minha vida, se há esse tipo de momento, ele nunca vai faltar, eu prefiro a morte do que a vingança, é uma vida longe, muito longe, então, quem está atrasado, acelera, pra essa gata que hoje completa mais um ano de vida, são 34 anos de idade, são 34 dias, é sinônimo de muito aprendizado, muito sacrifício, mas agora é tempo de celebrar, fiquem connosco, fiquem com Deus. Amém. 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 Vou mostrar para vocês o bolo da Stella. Esse é o Sexto Bolo, uma criatividade do Conde dos Bolos. O que é? Não percebi. Não percebi. Olha, olha. Vai na cilha, baby. Pergunta como está a minha certeza. Será que tu sabe o que corre o mar? Oh, yeah. Entre os mesmos e os chaves sabia que você acabou. A sua mente. Amar meus amigos, Vem lá. Do meu horizonte. Falando de amor. Falando de amor. Segue-me, veja-me Pra lá do meu horizonte Falando de amor Falando de amor Santos e pecadores, eles estão aqui Quarentena FM em direita Quarentena FM em direita Ei, não, Gil Ele tem falado até mais aqui Especial aniversário da Estela Fez o nosso ouvinte ao vivo Querido ouvinte, uma mensagem para a nossa blindada Que hoje completa mais um ano Nesse, olha Nesse 24 anos Anos Inferta o Anos Fazer mais saúde Saudades Enferta o Anos Entra em mim Mas Nossa, também tem que espirar dele Sim, sim Muita saúde Não dá Mas, pode parar Hoje, sei lá Você só é Só que vamos ver É Ei Olha só que tá marmo Moça Tá ganhando quanto na zap Ô mãe Fala que eu moro Fala que eu moro Fala que eu moro Fala que eu te defender Contigo quer saber Tens a pagar o moço aqui Quando Deus te derrubar Quando Deus te derrubo Ele estava namorando Quando Deus te derrubo A surpresa do maridão Ele estava namorando na beira do mar, na beira do mar do amor, na beira do mar, na beira do mar, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira na beira do mar, na beira do mar, na beira do mar, quando Deus te desenhou, Ele estava namorando, Doutorio, agora Doutorio, agora Doutorio, agora Doutorio MC, MC Cosinho, MC Cosinho M Doutorio, M Doutorio, Yeah Ele eu não me queira, mas estamos no guerrino, carnaval, tipo Guardando Carnaval Ele estava namorando na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Vamos, vamos ouvir Quando Deus te desenhou Ele estava namorando Quando Deus te desenhou Ele estava namorando na beira do mar Na beira do mar do amor Na beira do mar Na beira do mar do amor E não entra por que Deus António, 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 António António Cotingo, Cotingo Sexy boy in the building. Oh. 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 Hey. Oh. Let's go. Let's go. Spin it up. Oh. 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 A If rho lenesciais. Oh. 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 O que é isso? Música Justi da Wadanga O meu bolo O Morro já mostrou né Oh bolo Com minha cara Feito pelo conde Oreviltéy só para enfeitar ainda não estive Ai, este já é o segundo barco, tá? É o segundo, porque o primeiro foi devorado. Esta tela linda. Feliz aniversário, Sola de Carvalho. Adoro. Este é o segundo barco, que ainda não foi devido. Este canto lindo. Na verdade eu estou entrando, mas isso não é capaz. Como se quero começar a já cantar. Coloca uma música que eu sei cantar, por favor. Eu tenho uma voz linda. Pode colocar borboleta. Vamos cantar já. Vamos cantar já. Já não vim. Vai já, vai. O cor do sol. Sei lá. Qualquer uma. Qualquer uma eu sei, não se preocupe. Qualquer uma eu sei, não se preocupe. Essa música não me conta. Essa música não me conta. Você me vira a cabeça. Isso aí. Me tira do sério. 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 Agora veja você lá. Sim. Você não me quer. Você não me quer de verdade. Grata nota. No fundo eu sou sua vaidade. Eu vivo seguindo os seus passos. Esse é o Eteu já. Eu sempre estou preso. Em teus braços. Ei. É só você me chamar. É só você me chamar que eu vou. Agora. E o coro. Assim. Essa é a minha parte. A paixão. Por quê? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa de meu coração? Essa é a minha parte. Mas tem que me prender. Seduzir. Só para me deixar louca por você. Só para ser alguém. Que vive sempre ao meu dispor. Por um segundo de amor. Mas tem que me prender. Tem que seduzir. Só para me deixar louca por você. Só para ser alguém. Que vem. Por um segundo de amor. Por um segundo de amor. Oh. Palmas para mim. Estou fazendo amor. Oh. Com a pessoa. 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 Vai ser pra sempre. Que Deus nos rmos. Ó. Quem vai dar eu dar. Ó. Com a pessoa. Todo mundo disso, tá? Quase. Quase. Me enlouquecer Vou falar que é amor Vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto Contando o carinho pensado em você Vou fazer o que vou E com toda emoção Na verdade é que eu mito Que eu vivo sozinho E não sei te esquecer E a onda acabou E não sabe o que eu vi E a emoção foi embora E achei que sou médico Deu de correr Já não sei quem é amor O que será que eu falei Deixa que ficou escuro aí, mano Seguidores, desculpa, hein Pedimos desculpa Saudade Saudade Tô pensando no meu ser Que eu amo de verdade Diverdade Enquanto o desejo me tem É teu nome que eu choro É teu nome que eu choro Vou até gostar de alguém Não, não tens nem que gostar de ninguém, tá? Você é quem eu amo Vai embaixo do encaminho Fica dentro do meu peito Se eu posso andar A inveja começa assim Nos mais próximos Eu amo de verdade A sala também passa a música Deve não bater bem Assim vou ter venha de batata Temos que pedir perdão Não, não tens nem que o meu Deveu o microfone Oi, cadê? Ele assustou Oi, cadê? Oi, cadê? Oi, cadê? Oi, cadê? Vem de batata Oi, cadê? Oi, cadê? Eu sou de alguém Mas é você que eu amo Você que eu amo Não, mas filma a câmera Tá pra ti Se você vai, Matira Atira as folhas São folhas São pétalas Folha de pétalas Pétalas de folha, só pésalas, pésalas, no aniversário da estela tem pésalas, calma, 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 no aniversário da estela tem pésalas, pésalas, tem pésalas de rosas, mas tem pésalas, 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 pésal Vamos lá Estou a mais fuma de cima Que a tua glória é loupe em cima Tanto olhando para o céu Dizendo que eu já sou Teu Estou a mais fuma de cima Que a tua glória é loupe em cima Tanto olhando para o céu Dizendo que eu já sou Teu Olha isso aqui para o pão Pessoal, vou fazer uma pausa agora para o intervalo, é tempo para os comerciais, um beijinho, um beijinho, vai se ligar. Sexta-feira estaremos juntas, tá? Veja, vamos fazer uma pausa para o intervalo, a emissão em direto regressa daqui a pouco.